Fala pessoal, está começando mais um vídeo do canal Adem Games e hoje eu trago para vocês o segundo episódio de Home Total War Alexandre, no último episódio a gente conseguiu conquistar a cidade de Bizâncio e avançamos em várias direções para conquistar outros povos, agora a gente vai começar a avançar em direção aos persas, vou reparar aqui a muralha da cidade e construir um altar de Zeus e agora eu tenho que agrupar aqui o exército ou tentar fazer isso para transportar as tropas por barco para o território dos persas e eu tenho que fazer isso antes que a marinha dos persas começa a dominar essa região aqui também, então por isso é importante já fazer a travessia com as tropas, acho que a cidade ficou cor de pública ruim, vou ter que devolver alguma tropa para a cidade e abaixar um pouquinho os impostos, também vou recrutar aqui um camponês que é a troca mais barata vou deixar essa tropa aqui na cidade foi suficiente ordem pública agora tá mais ou menos pelo menos e agora aqui a ideia seria construir um forte para segurar os persas por enquanto tô meio sem grana vou desfazer aqui o campo de práticas que vai dar uma grana para gente e essa construção não serve para praticamente nada porque as tropas caladrinas são muito fraquinhas agora eu já tenho suficiente para o forte vamos ver se eu consigo construir aqui aqui seria um bom lugar mas não dá para construir eu acho que que não vai dar para construir um forte nessa região aqui vou juntar aqui as tropas e vou ter que passar de turno vou ter que dar um jeito de conquistar a cidade de Alercaço no próximo turno ou nos próximos turnos para a gente garantir uma solidez econômica o quanto antes e agora vou passar aqui de turno os persas se aproximaram da cidade que algo preocupante vou mover aqui nosso agente para ver se eles têm mais muitas tropas por aqui e eles têm muitas tropas por aqui como eu havia dito no último vídeo eles têm muitas tropas mas nada tão preocupante fechei aqui os pergaminhos rapidamente nossa situação financeira não é nada boa é bem preocupante na verdade mas se eu conquistar a cidade de Alercaço eu consigo uma grana vou me aproximar aqui dessa outra tribo que ainda não apareceu na nossa campanha e agora eu vou tentar cercar aqui a cidade de Alercaço e vamos lá então e tentar a sorte para ver se eu consigo conquistar a cidade vou colocar aqui todo o equipamento de cerco e vou esperar que eles me ataquem para gente contra atacar se eles vão atacarem no próximo turno eu invado a cidade vou mover aqui nosso agente para ter o maior campo de visão vou colocar mais uma escada aqui que escada é algo bom para invadir aqui porque ela é bem móvel e agora aqui a gente vai atacar a cidade e temos bastante tropas tudo certo então vamos para batalha temos aqui para batalha basicamente infantaria pesada e o nosso general vou aumentar já que a velocidade enquanto as tropas vão para abrir o portão e um buraco na muralha para passar com as tropas eu vou cortar o vídeo aqui e volto quando o portão tiver aberto acabamos de abrir o portão ainda não deu para abrir buraco na muralha mas já começaram aqui os combates agora sim a muralha também está aberta e eu tenho dois pontos de entrada na cidade a gente já vai começar a atacar vou mandar as tropas aqui e vou aumentar a velocidade por enquanto eu não vou enviar o general porque ele é muito fraco eu tô com um pouco de pé atrás dele morrer nessa batalha a gente ficar sem general nessa região que seria ruim para a administração da cidade e já estamos atacando os dois pontos e colocamos os inimigos para correr agora eu vou avançar para dentro do portão da cidade e enquanto do outro lado a gente também está avançando bem a gente está praticamente invadindo a cidade já esse lado aqui já não resiste mais e o pessoal do portão também não eu vou mandar aqui o general para resgatar essas tropas que estão fugindo aparentemente não funcionou a habilidade especial de motivar do general para trazer as tropas de volta aparentemente agora eles conseguiram voltar a ficar aqui vou trazer o general para cá também para armar um ataque aqui colocar em posição de defesa para a gente atacar eu vou colocar o general aqui nesse canto para não ficar exposto a um ataque aqui pela esquerda e também conseguimos colocar os inimigos para correr aqui e agora a gente vai em direção da área central para tomar a central vou tomar cuidado com o general e vou avançar com as tropas aqui é um pouco difícil de controlar essas tropas mas estou conseguindo vou mandar esses aqui também vou colocar aqui eles em modo de defesa para a gente não ser atacado e eu vou atacar com essas tropas mesmo e vou poupar aqui o general para a gente não perder ele uma vez que eu consigo retreinar essas tropas facilmente estamos lutando contra o general inimigo eu acho que que daqui a pouquinho ele cai já conseguiu cercar ele bem e as tropas de cavalaria aqui não se dão bem geralmente quando pegam esse tipo de tropa de infantaria pesada conseguimos agora matar o general inimigo e agora vamos avançar para a central da cidade vou trazer aqui essas tropas de volta algumas tropas estão em pânico correndo lá no fundo do mapa mas tudo bem vou tentar atacar por trás aqui com o general para acabar logo com a batalha espero que ele não morra estamos conseguindo vencer e agora venci vou terminar aqui a batalha a gente conseguiu conquistar a cidade o que é ótimo aqui eu vou terminar leve para conseguir uma grana a gente está no positivo agora o que é bom os ilírios tiver nossa facção destruída o que também é bom para a gente porque temos um inimigo a menos vou reparar aqui a muralha colocar um altar de zeus e basicamente a grana também o que acabando vou destruir aqui esse quartel vou aumentar aqui os impostos para gerar uma rebelião na cidade de esparta para a gente conquistar ela e acabar com esse inchaço populacional que temos aqui também vou destreinar essas tropas aqui que não servem para quase nada vou vir aqui para buscar o nosso agente para levar também para o território dos persas para aumentar nossa rede de observação e agora a gente vai aqui a gente vai colocar a vila do governador para construir vou desfazer aqui esses camponeses que eu recrutei para levar para a cidade de bisâncio mas não foi preciso e agora vou atacar com essas tropas aqui essas tropas rebeldes vou atacar mesmo no modo automático para economizar tempo para dar para fazer outras coisas na gameplay conseguimos vencer o que foi ótimo e agora tem que mover as tropas de volta para a cidade eu vou mover aqui o general para a cidade de pela porque ela é uma cidade mais importante que essa outra e aqui também vou deixar os impostos um pouco mais baixos e eu vou aproveitar aqui para retreinar essas tropas acho que fora impossível pelo menos e não tem mais nada para destruir aqui para conseguir uma grana para retreinar mais tropas aparentemente não tem é mas tranquilo vou mover aqui um pouquinho nosso agente ou melhor vou deixar ele aí mesmo e depois eu movo aqui eu vou deixar só a torre de cerco mesmo acho que eu vou precisar de escadas porque vão atacar e os persas atacaram a gente temos poucas chances mas vão tentar mesmo assim então vamos para a batalha vou começar aqui a batalha já mandando as tropas para próximo do portão porque eu acho que tem uma hipótese do general que está na cidade tentar sair da cidade para combater a gente e se e se isso acontecer a gente vai combater ele e tentar entrar para dentro da cidade que vai ser a nossa única chance de de repente vencer os persas eu coloquei uma das tropas para segurar as tropas inimigas porque se eu não colocar ninguém para segurar não vai dar tempo porque os lanceiros hospitas são muito lentes vão demorar muito para chegar próximo ao portão então vou sacrificar uma das tropas para beneficiar o exército todo eles são praticamente lá segurando os persas o general tá saindo da cidade e agora a gente vai atacar ele eu não consegui apresentar as tropas mas são as mesmas que eu usei para invadir o exército de Bizâncio conseguimos matar o general inimigo e também conseguimos entrar na cidade porque as tropas fugiram para dentro da cidade e a gente perseguiu atrás aparentemente o plano tá dando certo agora eu tenho que tirar daqui as tropas o mais rápido possível de perto do portão e colocar todo mundo dentro da cidade para esperar aqui os persas próximo aí ao portão que é um lugar estreito e temos vantagem por termos hospitas para combater já levei o general para a central da cidade também daria para vencer a batalha por tempo vamos ver aí o que vai acontecer a melhor opção eu vou acabar usando eu tenho que colocar agora as tropas em modo de defesa também seria bom se eu conseguisse tomar em definitivo o portão mas isso eu não sei se eu vou conseguir fazer porque os lanceiros são muito lentos e eu não tenho outro tipo de tropa para subir aí na muralha e aqui na entrada vai ser um pouco difícil porque tá muito congestionado Talvez por aqui eu conseguisse subir e ir para o portão para tomar aí a muralha mas como eu falei eles são muito lentos e fica muito difícil no combate algumas tropas escaparam aqui vou ter que mandar o nosso geral atacar para conter eles precisam chegar na área central para manter a nossa hipótese de vencer pelo tempo até que estamos conseguindo segurar bem os inimigos acho que possível que conseguimos até vencer a batalha se continuar desse jeito mas acho que a gente consegue vencer apenas por tempo e não por vencer os inimigos na forma que eu gostaria mas vamos ver falta só um minuto vamos continuar acompanhando eu mandei aqui o general para reforçar estou correndo certo risco dele morrer mas eu acho que isso vale a pena porque se eu conseguir acabar com esse exército aqui de persas vai ser muito bom para a gente logo no começo já consegui conquistar a cidade e limpar as tropas inimigas que estão em volta da cidade depois se eu conseguir colocar um forte lá na ponte fica melhor ainda como eu matei o general inimigo agora eu vou levar as tropas para combater no portão mesmo porque eu quero deslimar o exército inimigo ao invés de ganhar batalha por tempo porque isso deixaria algumas tropas vivas e depois eu terei que enfrentar essas tropas futuramente estamos quase conseguindo vencer aqui as tropas do portão agora sobrou aqui alguns arqueiros a gente vai atacar com a cavalaria para ser mais rápido e eu acho que vão conseguir vencer a batalha apesar de eu ser pego aí meio de surpresa para bolar um plano tão rápido vou continuar aqui a batalha até não sobrar ninguém como eu falei para não sobrar inimigos e basicamente conseguimos vencer essa batalha de forma épica e conquistar a cidade de el arcaço que é ótimo para gente logo no começo para a parte financeira eu vou exterminar aqui a plebe e já praticamente resolveu a nossa questão financeira vou aceitar aqui esse general que vai andar próximo ao alexandre e temos aqui o mausoléu capturado já capturei isso aqui no home total war 1 e o efeito dele é de reduzir o valor das construções de cinco turnos construções longas vou pôr aqui as tropas para retreinar para a gente fazer uma manutenção do exército e recrutar mais tropas porque temos mais inimigos por perto mas agora com a cidade fica muito mais fácil defender de novos ataques dos persas e conseguir reduzir a quantidade de tropas que eles têm aqui na região para a gente começar a avançar e conquistar as cidades persas esses pergaminhos aqui não tem nada de relevante fora aí a informação da conquista do mausoléu e agora a gente tem que seguir aqui com as conquistas mas antes eu tenho que desembarcar aqui o espião para gente ter mais olhos aqui para enxergarem as tropas persas vou mover o barco para cá para proteger também a nossa frota e agora eu vou passar aqui de turno os persas atacaram alercácio e atacaram a gente aqui no mar também no mar eu tive que recuar na cidade depois eu vejo que eu faço infelizmente essa frota aqui foi afundada mas depois eu recuto mais barcos e aqui essa tribo atacou a gente vamos retribuir então tudo pronto vamos para a batalha e temos aqui para essa batalha general cavalaria que eu vou agrupar aqui à esquerda eu também tenho infantaria pesada que foi a mesma que eu usei no primeiro vídeo nas primeiras batalhas vou tentar posicionar aqui eles no pé da montanha que eu acho que vai ser um bom ponto de defesa pelo terreno acidentado vou posicionar aqui os velitas também na verdade acho que eles não se chamam velitas mas eu tô chamando eles assim porque eu tô acostumado com os velitas romanos que é basicamente a mesma coisa vou posicionar aqui a cavalaria e vou iniciar a batalha e talvez seria mais interessante a gente se posicionar na parte lateral aqui da montanha aquele caminho estreito ali é porque assim a gente poderia usar a falange dos lanceiros a nosso benefício é algo parecido com tremópilas é algo parecido com a batalha de tremópilas do filme 300 que eu acho muito bacana então vou posicionar as tropas aqui nesse cantinho aqui acho que eles têm mais tropas para lá atrás da montanha e eu vou tentar tacar as outras tropas que são da cidade que são um pouquinho menor com a cavalaria vou posicionar a nossa infantaria pesada impedindo a passagem aqui no canto acho que vai funcionar acho que vai funcionar eu vou cortar o vídeo até as tropas estarem posicionadas as tropas estão basicamente posicionadas eu tenho que mover um pouquinho a cavalaria para trás para atacar as tropas inimigas que estão aqui que são em menor número eu vou deixar aqui a infantaria que é pesada posicionada um pouquinho a frente para surpreender os inimigos acho que foi uma ótima ideia fazer isso aqui e vai evitar muitas perdas de tropas para o nosso exército eu vou atacar então essas tropas aqui que são as tropas da cidade se eu conseguir matar o general e dizimar as tropas eu já consigo conquistar a cidade nesse turno consegui matar o general agora vou correr atrás das tropas e conseguimos dizimar as tropas e agora chegaram os inimigos que estavam no lado de cada montanha eu vou agrupar aqui a nossa infantaria pesada e vou deixar a cavalaria atrás por causa de eu precisar mas eu acho que não vai ser preciso aparentemente tá dando certo apesar que a nossa primeira linha está sofrendo muitas baixas mas quando chegar quando eles chegarem ao restante das tropas a gente consegue vencer sem dificuldade ou pelo menos é o que eu espero eu achei que eles fossem mais numerosos mas eles são em quantidade um pouquinho menor do que eu achava então vai ser um pouco mais fácil de vencer a batalha nossa infantaria está dando um banho nos inimigos a gente está conseguindo arrebentar com eles e com poucas percas já conseguimos colocar eles para correr agora vou colocar a nossa cavalaria em ação para exterminar o exército inimigo teve uma parte ali que correu acho que não vai dar para atacar eles porque eles já cruzaram a linha agora vou atacar o restante das tropas inimigas que estão ali e são de arqueiros vou continuar aqui a batalha até não restar ninguém e agora sim não restou ninguém conseguimos vencer a batalha de forma muito interessante e conquistar aqui a cidade eu vou exterminar a plebe e agora definitivamente a questão financeira não é mais um problema tem que fechar aqui rapidamente esses pergaminhos e eles não tinham novamente nenhuma informação relevante agora eu preciso construir aqui um altar de zeus para garantir a ordem pública e recrutar mais tropas acho que não vai dar para retreinar essas tropas que é uma pena vou tentar aumentar um pouquinho os impostos acho que não deu vou deixar normais mesmo bom pessoal está chegando aqui próximo aos 20 minutos de vídeo então por esse vídeo é só se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo